Desafios a vencer Muita coisa a conquistar Mas me sustento na palavra Ela me diz que voarei Como um águia Me resguardo por alguns instantes Aleluia, glória a Deus Segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023 Bom dia, povo de Deus Bom dia, Deus abençoe a sua vida Deus abençoe o seu lar, sua família, sua saúde Deus lhe conceda paz e felicidade Bom dia, meu amor Bom dia, meu amor Bom dia, meu pastor Bom dia, povo lindo, amado Senhor Jesus Família Pão da Vida Uma segunda-feira abençoada Na presença de Deus Que o nosso Deus Com a mão potentosa nos guarde E nos livre de todo o mal Em nome de Jesus Muito bem, amados Hoje nós vamos falar sobre algo que todos nós enfrentamos O que é desafios Há momentos em que a gente precisa Estar firme em Deus Para encarar os desafios da vida com muita coragem Nós vamos falar sobre isso Nos momentos mais difíceis da vida Nos momentos de dificuldades A atitude mais sensata é confiar em Deus Porque quando entregamos a Deus a situação Deus resolve Nosso Deus, Ele é poderoso Dentre as histórias bíblicas de grandes desafios Nós podemos destacar Daniel na cova dos leões Isso Podemos destacar José Colocado na cisterna pelos próprios irmãos Davi No vale de Elá No vale do Carvalho Enfrentando os gigantes Golias Foram momentos de Um grande desafio Para eles Podemos colocar o desafio De Ana A querer desejar ter um filho E orar Sem que O sacerdote ali soubesse Nem o que ela estava dizendo Mas vamos para a palavra de Deus Veja Deuteronômio 1, 21 Vejam O Senhor Seu Deus Põe diante de vocês Esta terra Entre na terra E tome posse dela Conforme o Senhor O Deus Dos seus antepassados Disse a vocês Não tenham medo Nem desanimem O desafio aqui Foi a terra Para eles tomarem posse Aleluia Amém, amor? Até o que Deus nos dá Tem desafio É verdade Desafio para tomar posse Não tem nada fácil Olha só aqui Deuteronômio 20 Versículo 4 Pois o Senhor O seu Deus Os acompanhará E lutará por vocês Contra os seus inimigos Para dar vitória A vocês Aleluia Deus dá o desafio Mas dá a companhia dele Os cuidados dele Veja o que o salmista escreveu No salmo 44 Versículo 6, 7, 8 Não confio em meu arco Minha espada não me concede A vitória Mas tu nos concede A vitória Olha aí Sobre os nossos adversários E humilhas os que odeiam Os que nos odeiam Em Deus Nos gloriamos O tempo todo E louvaremos O teu nome Para sempre Você está vendo Que aqui o salmista Está dizendo É Davi falando Eu não confio No meu arco Não confio Na minha espada Porque eles não me dão Vitória É o Senhor Deus Que me dá essa vitória Ou seja Ele está reconhecendo Né Veja aqui Lucas 10, 19 Jesus Cristo falando Lê amor Eu dei a vocês Autoridade Para pisarem Sobre cobras E escorpião E sobre todo O poder do inimigo Nada lhes fará dando Deus está dando Autoridade Sobre os desafios Da vida E nós temos que Ter sabedoria Para entender Essa autoridade Porque a autoridade Que Deus nos dá Para enfrentarmos As lutas da vida É uma autoridade Exatamente Para vencer Os obstáculos Mas gozando Da paz Que Deus nos dá Olha aqui Isaías 26, 3 Tu Senhor Guardarás Em perfeita paz Aquele cujo Propósito Está firme Por quem te Confia O Senhor Vai guardar Em perfeita paz Mesmo que vocês Estão enfrentando Lutas Por que? Porque Ele vai nos dar A força O poder Para chegarmos A conquistar Aquilo que queremos Olha só O que vai dizer aqui Lucas 22, 46 Porque estão dormindo Perguntou-lhes Levantem-se E orem Para que vocês Não caiam Em tentação Aqui Jesus No Getsemane Estava dizendo Para os discípulos Vocês estão dormindo Né? A hora aqui Era uma hora Crítica Jesus estava Para ser preso Mas os discípulos Estavam dormindo Então isso quer dizer Que nós não podemos Dormir do ponto Por que? Porque a vida É um grande desafio Quem é que não Enfrenta lutas Nessa vida? É verdade? Olha o que está Dizendo aqui João 16, 33 Jesus falando Ele está dizendo Eu venci o mundo Então o que é que nós Temos que fazer Para vencer Os desafios Desse mundo Nos espelharmos Em Jesus O que foi Que Jesus fez Que nós temos Que fazer Confiar no Pai Orar Jejuar Caminhar com Deus Fazer a vontade Dele Aí vamos ser vencedor Ninguém vai conseguir Nos vencer Se nós copiarmos A imagem Que Jesus fez Porque se nós Andarmos com Deus Nada vai tirar Deus de nós Olha aqui Romanos 8, 35 Quem nos separará Do amor de Cristo Será tribulação Ou angústia Ou perseguição Ou fome Ou nudez Ou perigo Ou espada Aqui ele está Dizendo assim Nada vai nos separar Do amor de Deus E Deus ensina mais Aqui em Romanos 12, 21 Lê aqui amor Não se deixem vencer Pelo mal Mas vençam o mal Com o bem Nós somos Às vezes vencidos Por aqueles Que fazem o mal Mas como assim Porque eu começo A prestar atenção Neles E muitas vezes Os que fazem o mal Se dão bem E a gente Começa a achar Que eles É que estão com a vantagem E não é Porque o que faz o mal Está plantando o mal E a palavra de Deus Diz Aquilo que o homem plantar Certamente colherá Então vai chegar O tempo Daquela pessoa Que plantou o mal Colher o mal Não é verdade? E Deus não dá A nós Nenhuma situação Que a gente Não possa suportar Ou resolver Está escrito na palavra 1 Coríntios 10, 13 Não sobreveu a vocês Tentação Que não fosse Como aos homens E Deus é fiel Ele não permitirá Que vocês sejam tentado Além do que podem suportar Mas quando forem tentado Ele mesmo Providenciará um escape Para que os possam suportar E 1 Coríntios 15, 57 Diz Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Ou seja Você pode estar enfrentando lutas Se eu também enfrento Todos nós enfrentamos Mas se seguirmos confiando Deus nos dará a vitória Disso aí não tenha dúvida Deus nos concederá a vitória Deus nos dará Acima de tudo O direito de contar O testemunho Nós precisamos entender isso Irmãos Porque muitas pessoas Sofrem demais Porque acham que só elas Sofrem derrotas Quantas pessoas Não tem que se culpam Por tudo Acham que tudo Dá errado para elas Acham que nada funciona Para elas Murmuram demais Já vão fazer algo Dizendo que não vai dar certo Não seja uma dessas pessoas Mantenha o seu otimismo E a sua fé Crendo que Deus está com você E que Ele lhe concederá vitórias E Ele te dará vitória Por quê? Porque Deus é fiel Deus não vai desistir de você Não adianta Ele não vai desistir de você Nós vamos orar E nesta oração É uma segunda-feira Nós vamos pedir a Deus Exatamente que Que essa semana Seja uma semana Muito abençoada Eu sei que muitas lutas Estão acontecendo E muitas pessoas Estão passando dificuldades Para resolver as situações Mais adversas Da sua vida Mas eu também sei Que Deus tem um poder Para resolver todas elas Não adianta Haja o que houver Aconteça o que acontecer E você sempre terá O apoio de Deus Para vencer esses obstáculos E Deus Deus vai estar à sua frente Ore conosco agora Igreja E nessa oração Vamos pedir a Deus Que haja um derramar Dele Sobre a vida de todos Orando e dizendo Pai O Senhor deu forças A Davi Sim meu Deus Forças a Daniel A José A Jefté A Gideão A Abraão Senhor Sabe Deus Nós queremos pedir Essa força Queremos pedir O teu poder Revelado Sobre nossas vidas Porque Deus Nós temos A certeza De que se o Senhor Está conosco Pai Nós vamos ser vencedores Nós vamos vencer Pai Nada poderá Destruir Senhor Aquilo que nós Temos contigo E nós louvamos O teu nome E agradecemos Porque nós sabemos Que nessas lutas Da vida Tua mão tem estado Estendida O Senhor tem Nos socorrido Pai De uma coisa Nós sabemos Se estamos de pé Porque o Senhor Tem guardado a nós Debaixo da tua Santa proteção Então Pai Livra-nos De todo o perigo De toda a maldade De toda a enfermidade Guarda o teu povo Deus Debaixo da tua Santa proteção Queremos pedir a sua proteção Para as famílias Para os casamentos Deus a sua proteção Para os seus filhos Que estão passando Dificuldades financeiras Dificuldades familiares Queremos pedir meu Pai Que o Senhor Olhe com o olhar Misericordioso E abençoe Todos que nos ajudam Realiza o milagre Da multiplicação Na vida Dos desimistas Dos ofertantes Desta obra Senhor Os que tem votos E propósitos Atende a cada um deles Para que saibam Que esta obra é tua E nasceu no teu coração Abençoa todos Que pedem oportunidade Para ajudar E todos que tem compromisso Com a tua obra Derrama do teu santo espírito As ricas bênçãos Dos céus Para a glória Do teu nome Amém Amém Glórias a Deus Confie e receba Porque Deus tem muito Para nos dar Aleluia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Muito bem amados Boa segunda-feira Deus abençoe a sua vida Eu te abençoe A gente se encontra Logo depois do pastor Gabriel E o bom dia Jesus No culto do lar Muito obrigado a você Que está conosco Quero agradecer Com muito carinho A todas as pessoas Que tem nos acompanhado Vocês que são inscritos No canal Vocês estão sempre aqui Trazendo para nós Essa alegria De fazermos a obra de Deus Quero convidar a todos Para estar conosco Amanhã na cidade De Antônio Martins Vamos estar no Alto da Ema O bairro chama Alto da Ema Amor É na rua Osano Venâncio Mesquita Na casa onde morou Zé Lira Vamos estar abrindo O trabalho lá Da Pão da Vida Mas a pastora ali Pastor Salles Vai ter a cantora Cláudia Fernandes O cantor Jackson Dantas Cantor Marco Antônio Aqui de Mossoró E mais uma quantidade Boa de irmãos Que vai nos acompanhar Até Antônio Martins Nós vamos ter o prazer De nos encontrar Com a pastora ali Com o pastor Salles Com os irmãos Da Pão da Vida De Antônio Martins E dar um cheirinho Na mamãe tosinha Né amor É sim Nosso coraçãozinho Cheirinho na mamãe tosinha Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por você Por você Obrigado Beijo Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Segunda-feira Abençoada Vem o pastor Para você Compartilhe meus amados Com o maior número De pessoas possíveis Beijo nas nossas ovelhinhas Beijo Beijo Até mais Deus abençoe